Oi, aqui é a Sarah Cint e sejam bem-vindos a mais um episódio do Lixo ao Lixo. E no episódio de hoje a gente já acordou fazendo o quadro, por quê? Porque no último episódio conseguimos comprar finalmente o cavalete e eu já coloquei ela pra fazer aqui uma pintura, eu acho que foi de paisagem e custou 100 simoleons e ela chegou no nível 3. Chegou no nível 3 de habilidade, eu não vejo a hora dela começar a fazer muito dinheiro com a pintura. E vamos ver quanto que esse quadro vai valer. Não é um quadro muito bonito, né? Igual o último que ela fez, meio estranho, mas tá dando certo. Porque o último que ela fez valeu também os últimos, né? Os dois últimos que ela fez, que lucrou mesmo, que a gente ganhou em cima do quadro, eles estavam feios e valeram bastante. É, na mesma faixa dos dois últimos, 135, que tá muito bom. Vou botar ela pra fazer outro aqui, vou botar uma pintura de paisagem pra depois ela comer. Eu tenho essa comida aqui que ela achou lá no último dia, no último episódio, na verdade, no último dia não. E começou a chover, olha que delícia. Não tem nada que possa estragar aqui, será que a cama, ela... A cama pode levar uma raiada, hein, gente? Cadê ela? Ah, ela veio comer aqui e ela não terminou a pintura? Não. Mas tá chovendo bastante. Tempestade. Então não vamos poder ficar em casa. Mas uma coisa que eu quero fazer antes de sair daqui, O bom foi que ela aprendeu a fazer esse pasto verde feluciano. Isso deve ser uma comida boa, mas tá estragada. Eu também não sei quando que a gente vai conseguir fazer isso. Mas enfim, a gente achou essa cadeira aqui, que tá queimada. Então eu vou botar aqui no lote. E essa cômoda, que não tá queimada, mas tá arranhada. A gente vai ter que trocar se eu tentar vender. A cadeira vale zero, porque ela tá queimada. Então, tipo, depois que eu coloco aqui no lote, Se valer zero e eu tentar vender, ele vai continuar valendo zero. Mas a cômoda, ela não tá valendo zero. Ela tá só arranhada. Eu acho que eu vou botar pra vender, porque a gente consegue vender por 500 simolions. Deixa eu ver quanto que ela custa mesmo. Ela custa realmente 500 simolions. O que eu vou fazer? Pra não parecer que eu tô roubando. Já que ela tá arranhadinha, eu vou tirar 50 simolions. Como se ela tivesse ganhado 450 em cima disso. Já que ela pode vender. A cadeira eu vou botar ela pra vender também, porque não vale nada. Vale zero, então não vai mudar nada pra gente. E aqui, eu vou tirar 50 simolions. Como se ela tivesse ganhado só 450. Viu? Saiu 50 simolions aqui. Então, como se ela tivesse ganhado 450 em cima da cômoda. Como se ela tivesse perdido esses 50 simolions aí. Por estar arranhada. Por que ela não consegue? Ah, ela tá muito desconfortável. Será que se eu colocar no inventário, ela perde a pintura? Eu vou testar, porque eu quero ir pra outro lugar. Ah, ela não consegue botar no inventário. Ela tá desconfortável também, porque ela comeu comida estragada. Eu vou esperar esses 54 minutos aqui. Não, eu não vou esperar não. Porque eu não quero que ela leve uma raiada. Eu acho que a cadeira levou uma raiada, mas já tava... Já tava queimada. Então, eu acho que eu vou pra outro lugar. Eu vou me proteger disso daí. Então, a gente tem esse bar e restaurante aqui bem de frente pra casa dela. Eu acho que eu vou pra lá, porque não tem muito por onde ir. Eu também não quero que ela fique pegando coisa do lixo mais, já que ela já conseguiu o cavalete. Então, vamos seguir no cavalete da pintura. Chegamos aqui no bar e restaurante. Vamos ver. Ainda não tem ninguém aqui, mas você já pode entrar e sentar aqui pra sair da chuva, né? Porque eu não quero que a minha personagem principal morra no terceiro episódio. Então, a Tina mandou mensagem pra gente aqui. Então, meu PC morreu e eu estava desenvolvendo um programa. Acho que posso usar os computadores da Geekcom pra terminar, mas preciso de companhia. Você quer ir comigo? A gente não pode. A Geekcom é em San Majuno e a gente não pode sair daqui de Evergreen Harbor até ela fazer pelo menos uns 5 mil, assim. De 4 a 5 mil já tá bom pra mim. Porque quando ela fizer, 4 mil é porque ela já tá ganhando bem com a pintura. E aí ela já consegue fazer uma boa grana. Vou botar ela pra falar aqui com o Vladimir Caixão. Acho que ela já tem uma amizade com ele. Não. Ela tem amizade com a Laura, né? É, ela tem uma amizade. Não posso nem chamar isso aqui de uma amizade, né? Mas ela conhece a Laura. Vamos dizer assim. Botei ela pra vir aqui fazer uma apresentação amigável, porque acho que ela cancelou. Ou ele cancelou, né? Que não quer falar com ela. Mas enfim, botei aqui. E aqui a gente consegue pedir pra ele batata de graças. Ela tá com fome? Ela não tá com fome, não. Então tá tudo certo. Eu queria muito ter trazido o cavalete dela pra cá, pra gente conseguir pintar. Mas não consegui porque tava com a pintura inacabada nele. E aqui não deve ter um cavalete de pintura. Acho muito difícil. Tem cozinha e banheiro, porque aqui é um bar e restaurante. Será que se eu botar ela pra vir aqui nesse banheiro ela consegue? Eu quero que ela fique bem limpinha. Pra gente não ter que sair depois do nosso lote pra ir em qualquer outro lugar. Gente, tive uma ideia melhor. Cancelei tudo pra ela vir aqui no banheiro. E eu vou botar ela pra casa pra eu terminar aquela pintura lá. E botar o cavalete dela no inventário pra ela poder trazer pra cá. E a gente fica aqui enquanto tá chovendo, né? Porque eu não consigo ficar em casa. Senão ela vai levar uma raiada na cabeça. Cheguei aqui em casa. Eu vou botar ela pra terminar essa pintura aqui antes que ela fique desconfortável e não consiga terminar. Então vai lá, vai correndo. Se ela começar a ficar muito molhada da chuva, pronto. Ela começa a ficar desconfortável e aí não pinta mais nada. Ó gente, uma parte da inspiração é que ela já concluiu. Ela já passou 5 horas pintando desde que a gente já comprou esse cavalete pra ela. E ela agora tem que começar 3 pinturas estando inspirada. Ela tá muito inspirada, mas eu não sei se vai contar. Porque ela tem que começar as 3 pinturas. E ela não começou essa daqui estando inspirada. Ela tá só terminando. Mas vamos ver se vai contar. Realmente, não contou. Tá ainda aqui que ela ainda tem que fazer. Mas a gente vai vender essa pintura por 186 modos. É isso. Os dias de glória tão vindo. Botei aqui no inventário dela. E agora a gente vai voltar pra aquele barzinho lá. Porque eu gostei de lá. Foi um barzinho que eu baixei. No último episódio. Eu acho que quando eu falei que eu tinha baixado algumas coisas. Eu baixei esse barzinho. Eu achei bem bonitinho. Então a gente vai voltar pra lá. Cheguei aqui com ela. E só porque eu falei que eu vinha pra cá por causa da chuva. A chuva parou. Ainda tem chance de tempestade. Mas aparentemente a chuva parou. Mas tudo bem. Eu vou botar ela pra pintar aqui embaixo mesmo. Gente, tem muita coisa aqui. Então eu vou botar ela aqui do lado de fora. Pra pintar. Porque lá dentro não tem espaço. Porque tem muita coisa. Vou botar uma pintura clássica. De sense molhons. Pra já dar aquela pintura grande mesmo. Esse lugar é muito bonitinho, né? Uma gracinha ele. Eu achei muito lindinho. E ela começou essa pintura aqui estando inspirada. Eu acho que eu já vou aproveitar e fazer essas três logo. Pra ela terminar essa eu vou botar mais duas. Pra ela já cumprir isso daqui. E a gente já ir pra próxima parte. É a hora mais feliz para os cines pão de vaca. Aproveitem os drinks com desconto. É disso que eu gosto. É bem que a gente ia ir pra cá. Desconto significa quanto? Quero saber exata... Não, eu quero pedir bebida pra ninguém. Eu quero pedir bebida pra mim. Pedir bebida favorita. Não posso pedir uma bebida pra mim. E eu escolhi a bebida? Não posso. Só posso pedir bebida favorita. Não, eu não vou pedir agora não então. Quero ver os preços. E a habilidade dela vai só crescendo. Então com 80% do nível 3. Já já eu acho que quando a gente fizer mais essas duas aqui que faltam. Pra ir pro próximo... Pra as próximas coisinhas pra completar a despiração. A gente já completa também. Vai já pro nível 4 da pintura. E é isso que eu quero. Eu quero pinturas muito caras. Posso também tentar colocar pra venda no Plops, né? Porque no Plops dá mais dinheiro. E depois eu também vou botar ela pra vim aqui dentro falar com alguém. Porque a social dela tá bem baixa, né? Eu queria encontrar as pessoas que eu baixei da galeria. As pessoas. Os 5 que eu baixei da galeria aqui. Hum, ela chegou no nível 4. Muito bem, Cora. Mas não tem ninguém que eu baixei da galeria aqui. Triste. Chegou no nível 4, mas tá assim. Não muda isso daqui a muito tempo. Já tá, sei lá, um tempinho assim. Ah, agora foi. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Terminou. Quanto que ela vai vender? 220. 125 bolhões. Em cima da pintura. É sobre isso, gente. Vou botar agora uma pintura realista. De 100. Vamos ver. Será que vai ganhar menos? Porque é realista. Vamos ver. E aí depois que ela fizer essas 3, eu já... Eu vou começar a conversar com as pessoas mesmas, né? Pra gente dar uma continuidade nessa gameplay. Quem sabe trazer outras pessoas pra viver esse do lixo ao luz com ela. Óbvio que seguindo as regras, não vamos trazer dinheiro de nenhuma família pra cá. Se ela encontrar alguém, a gente vai zerar o dinheiro da pessoa. Ou não vai trazer nada. Enfim, vamos ver. Estamos só no terceiro episódio. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E eu já pensando aqui em quem que ela vai casar. Calma, claro, calma. É possível que eu tenha baixado ela. Agora eu não tenho certeza. Mas é bem possível. Eu vou botar ela pra vir conversar aqui com a Maylani. Vou botar ela pra vir aqui conversar com ela. Ela tá normal. Só que ela tá com a emoção controlada. E eu sei que quando sim tá com a emoção controlada. Que foi uma coisa que veio. Na atualização do spa, ela pode escolher a emoção que ela tem. Porque ela tá controlando a emoção dela. Ela vai sentir o que ela quiser. Então eu vou botar genialidade. Eu acho que é inspirada. É genialidade. Ela vai estar se sentindo inspirada. Porque ela não tá mais aqui. É inspirada, né? E pra gente poder fazer a próxima pintura. E ganhar mais esse pontinho aqui. Muito inspirada. Pronto, tá? Muito inspirada. É isso. Olha, eu acho que essa daqui é uma das primeiras pinturas dela. Que eu realmente acho que ficou muito bonita. Mas valeu muito pouco. Como eu disse, eu achei que realmente ia valer pouco. Porque era realista, né? Enfim. É isso. A gente ganhou seis molhos em cima dela. E eu vou botar outra pintura clássica. Porque a clássica deu sorte. Ela tá inspirada pra completar esse pontinho aqui. Completamos. Ganhamos. Acho que 600 pontos. Não sei. Mas agora ela precisa atingir o nível 4 de pintura. Ela já tem. Vender três pinturas para colecionadores. Ou a galeria de arte. A gente só vende pra colecionadores. Então rapidinho a gente completa. E completar três pinturas emocionais. O que que é isso? Os sims podem criar pinturas especiais. Quando estiverem com certas emoções. Ah, tá. Entendi. Entendi. Quando ela tiver paqueradora. Ela pode fazer uma pintura paqueradora. É tipo isso. Tudo bem. Acho que vai ser fácil essa parte aqui. Eu nunca completei a inspiração de pintura extraordinária. Nunca completei. Então, pra mim isso tá sendo novidade também. Não sei. E quem nunca completou também. Comenta aqui pra eu saber. Pra eu não me sentir sozinha. Porque às vezes eu me sinto mais vergonha. Descente por não saber algumas coisas. Tipo eu que já jogo há muito, muito tempo. Acho que desde 2013. Enfim. Ela terminou? Não. Ela correu da chuva. Será que se eu botar aqui? Aqui pega chuva? Aqui pega. Mas aqui não. Então, peraí. Antes que você leve um raio na sua cabeça. Cancela aí pra eu passar o cavalete pra cá. Pronto. Agora você vem aqui e continua a pintura clássica. Tá ficando bonitinha também, né? Parece um cachorro e um gato. Ou gato aqui e um cachorro aqui. Acho que é. Meu Deus. Caiu um raio aqui? Que susto. Achei que tinha caído um raio. Mas acho que foi só um trovãozinho. Terminamos essa outra pintura aqui. 292. A chave, por enquanto, no nível 4, é fazer pinturas clássicas. Vendemos uma aqui, mas agora já são 11 horas da noite. E a gente veio aqui só pra isso. Só pra pintar. Eu vou botar ela pra vir aqui. Conversar com alguém. Porque a social dela tá bem baixa. Ela já escolheu alguém pra conversar. Vou deixar então, já que ela escolheu. Ela tá conversando com quem, pelo amor de Deus? Ah, ela tá aqui. A menina tá aqui. Ela eu reconheço. Ela eu baixei. Então vamos fazer amizade. Eu quero fazer amizade com as pessoas que eu botei no mundo aqui. Olha, mas eu vou te contar. Verão tem uns dias de chuva. Que meu Deus. Deixa eu ver aqui. Amanhã, pelo menos, vai fazer sol. Não, vai tá parcialmente encoberto. Mas quinta vai ter sol. Ainda bem, eu não gosto muito de chuva desse jeito. Eu só não desabilito porque é legal, né? Pra gameplay e tal. Mudanças climáticas. Fica mais realista. Mas eu não gosto de chuva, nem de neve, nem de nada disso. Ai, ela foi embora. Então vamos conversar com a Mila. Ela já conhecia a Mila. Eu ia fazer uma apresentação, mas ela já conhece. O que ela tem? Ela tá com calor? Ela tá doente. Meu, ela tá doente. Como é que eu vou comprar um remédio pra ela? Aqui não tem computador. Eita, eu vou ter que ir num lugar que tenha computador. Nem que seja a casa de alguém. Tadinha. Pelo menos eu acho que ela não morre de doença. Eu acho, né? E eu também vou ter que botar ela pra dormir aqui, né? Nesse banquinho. Sei lá por quê. A nossa casa, assim, nesse raio, não vai rolar de a gente ir pra casa. Tô realmente com medo dela levar uma raia no meio da testa dela. Então, não vai rolar. Vamos aqui conversar com a Mila. Ai, eu também. Ai, tadinha. Tô com pena dela, mas eu não sei. Algum lugar que tenha computador que dê pra gente ir. Que a gente ainda não pode sair desse mundo aqui, né? A gente tem que ir num lugar nesse mundo pra conseguirmos um computador e comprar o remédio dela. Agora que eu vi que ela já passou de mil cebolhons. Arrasamos. Dá até pra eu comprar um computador se eu quiser, mas acho que não vale a pena eu comprar isso agora. Um computador. Não tem nenhuma casa, vai ter um computador. Eu vou deixar as necessidades dela bem boas aqui e aí eu saio pra procurar um computador pra eu fazer comprar o remédio. Pode ser até a casa de alguém. Não tem nada das regras que diga isso. As regras tem que a gente não pode usar a casa das pessoas pra satisfazer nossas necessidades. Eu tô satisfazendo tudo aqui. Eu vou só procurar um computador, porque eu acho que nesse mundo não tem, tipo, biblioteca, essas coisas assim que teria um computador. Tenho quase certeza que não tem. Então a gente vai ter que dar um jeito. Tá, a Mila foi embora e deixou ela falando aqui sozinha. Então eu vou vir aqui em cima, que tem o banheiro. Aqui o banheiro eu vou botar ela pra usar, porque ela já tá meio apertada. E ela não é um banho de pia aqui. E tomara que essa chuva passe logo, porque eu... Ai, eu não gosto, não dá pra fazer nada. Dá nem pra ir pro próprio lote dela, coitadinha. E não é noite dos alienígenas, mas temos dois alienígenas aqui entre a gente. Eu não quero conversar muito com alienígena não, porque daqui a pouco eles estão lá no nosso pote abduzindo ela. Então não quero muito papo. Não, ela não tem uma casa, não tem nada, mas a escova de dente tá sempre em dia e tá sempre no bolso dela, tá bom? Pobre sim. Fedorenta nunca. Eu acabei de botar ela pra vir no banheiro, mas ela já tá com vontade de fazer xixi de novo. E também ela já tá com sono. Porém, eu vou antes comprar o remédio pra ela, porque eu realmente não quero que ela morre. E vou pedir também pegar um tipo de batata, que é de graça. Aproveitar que a gente já tá aqui num bar, então vou pegar. E pelo visto acabou a tempestade, então a gente já pode dormir em casa pelo menos. A gente pode dormir na nossa cama mesmo. Vou só pegar a batatinha aqui pra ela não ficar com a fome ruim. Vou alcançar um lugar que tenha um computador. E aí eu vou botar ela pra dormir, porque a olheira de novo é quê? Come aí. Será que ela pode beber isso? De quem é? Bebe, cover. Não tem ninguém ali pegando. Pode pegar pra você. Eu não sei nem de quem é. Mas é isso, gente. Eu tô sentindo que os dias de glória estão chegando, tá bom? Tô realmente sentindo isso. Porque no terceiro episódio, a última série que eu fiz aqui do Lixo ao Luxo. No terceiro episódio, eu acho que eu não tava com o Mil Cimoleon de Anão. Será? Eu não lembro agora. Ela tá conversando com a Feng. Como é que é o nome dela? Lilian Feng. Tudo bem, quer fazer amigos ricos? Que ela mora lá em São Machuno. Ela terminou de comer. Então já vou colocar pra gente caçar um computador pra ir. Nem sei se ela tá mais doente, mas é isso. Olha, gente. Aqui não tem lugar nenhum que tenha um computador. Tipo, uma biblioteca, alguma coisa assim. Não temos. Mas tem a casa da Tina, que é nossa amiga. Então eu vou fazer uma visita pra Tina. De quebra, eu vou comprar um computadorzinho, mas ela não sabe disso. É uma visita pra Tina. Um computador não. Vou comprar um remédio. Um computador não vai ainda não. Chegamos aqui na casa da Tina. Ela já tá até esperando a gente aqui do lado de fora. Ela ligou, provavelmente ligou a Tina e falou. Tina, tô indo aí te fazer uma visitinha. E é isso. Eu nunca tinha vindo nesse lote aqui nessa casa. Tem um computador aqui, mas tem alguém usando. Será que temos outro? Se não tiver, eu vou ter que tirar a dona do computador ali rapidinho. Só que eu comprar o negócio. Mas eu não acho que eu não preciso tirar ela daqui. É só eu apertar e comprar, né? É só eu vir aqui em encomendar. Encomendar. Remédios. Não tem remédio? Eu tô ficando cega. Como assim não tem remédio? Eu não tô ficando cega, né? Presente. Flopsy. Fogo de artifício. Semente. Semente. Criaturas. Petisco. Corredor. Semente de alho. Como assim? Não tem remédio? Ela não consegue comprar o remédio? Será que é porque não tá na casa dela? Realmente. Ela não consegue comprar o remédio. E agora? Ela não tá... Ah, ela não tá mais doente. Será que ela não consegue comprar o remédio porque ela não tá mais doente? Mas eu acho que dá sim que eu comprava remédio pro meu sim, sendo que eles não tavam doente. Já que não temos nada mais pra fazer aqui, eu vou pra casa pra ela dormir. Ela tá morta, descansada. E hoje foi bem focado na pintura dela, né? Bem focado mesmo porque são 5 horas da manhã agora e ela tá indo dormir às 5 da manhã. Então digamos que foi um dia bem proveitoso. Batemos mil simoleons ali. Então foi um dia bem bom. Chegamos aqui no lote dela e eu já vou colocá-la pra dormir porque são quase 6 da manhã. E vou colocar também o cavalete dela aqui. Porque amanhã no jogo vai ser um dia de pintura. Eu quero movimentar isso, quero fazer mais de 5 mil logo pra gente poder ir pra aquele distrito de São Maischuno. Do lote das artes, quarteirão das artes, alguma coisa assim. Porque, né, tudo a ver com ela. E é isso, gente. Vou terminar o episódio por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Deixa seu comentário do que você tá achando da série pra eu saber. Deixa dicas aí também pros próximos episódios. Se não for inscrito no canal ainda, já se inscreve. E me segue lá no Instagram também. Arroba CSIMS. Eu posto tudo sobre o The Sims lá. Informações de memes. Bem engraçadinhos. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.